E agora vamos falar de tempo. De acordo com o IMET, 542 cidades de Minas Gerais estão com um alerta ligado para mais uma onda de calor, que vai atingir o estado nesta semana. De acordo com o IMET, 542 cidades de Minas Gerais estão sob alerta vermelho para onda de calor. O calor tá difícil, moço, tá complicado. Insuportável. Faltando chuva. Eu tô dormindo com janela aberta, ventilador ligado, porque não tá suportável o calor. Sempre que eu vou sair que tá com sol, é protetor solar e uma roupa fresquinha pra gente poder dar conta do calor. Essa onda de calor está estabelecida e deve persistir ainda nesse mês, no princípio do mês de outubro. Nós vamos ter aí no final de semana uma certa redução, mas já na próxima semana volta o quadro de calor e baixa umidade relativa do ar em Belo Horizonte, assim como também nas demais regiões do estado de Minas Gerais. Com chuvas previstas apenas para a segunda quinzena de outubro, as orientações para o período de estiagem continuam as mesmas. Hidratar-se bem e evitar ficar exposto diretamente à radiação solar, além de evitar esses físicos, digamos assim, de uma magnitude maior durante esse período. E a esperança é a volta da chuva, né? Claro, tô torcendo pra ela. Do jeito que tá, tá perigoso ter uma chuva daquelas, né? Torcer pra chover. Caiu uma chuvinha esses dias pra trás aí, mas não deu pra nada, né? Só aqueceu mais ainda.